O próximo governador de Mato Grosso do Sul, juiz Odilon! O próximo governador de Mato Grosso do Sul, juiz Odilon, juiz Odilon, juiz Odilon, juiz Odilon, juiz Odilon, juiz Odilon, juiz Odilon. Agradeço a todos os integrantes do PDT, agradeço também a presença de todos os representantes dos partidos que estão formando conosco essa frente de libertação do nosso país. Agradeço a todos os convencionais, os vereadores, a todos os que estão aqui presentes. Agradeço a figura do vice, agora, como homologado, do vice-governador, o Ergati. E agradeço aqui, cumprimentando todas as mulheres, agradeço a presença da minha esposa, Maria Divina, com quem sou casado já há 43 anos e temos três filhos, dentre os quais, como o Kassuna, o Odilon, o vereador Odilon, juiz Odilon. Agradeço a gentileza, as pessoas que vão ficar no interior e para esse ato cívico. A gente tem muitos momentos importantes na vida, a gente tem momentos importantes, momentos altos e baixos, e eu classifico esse momento aqui como um momento fundamental. Um momento fundamental não só para a minha pessoa, mas um momento fundamental para o Estado de Mato Grosso do Sul. Porque o que aparece aqui, o que sobressai aqui, não é só a minha vontade, não é só a minha disposição de enfrentar com coragem uma luta pelo crescimento do nosso Estado. Mas o que aparece aqui é a expressão da vontade autêntica de todo executivo, de todo partido, de todo PDT. E a expressão da vontade autêntica de todos aqueles partidos que aqui estão. Então, aqui não se trata, portanto, de um momento de mera conlogação de nomes para a direção desse Estado. Governador, vice-governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Aqui é um momento cívico, é um momento de renovação, de esperança, de renovação de fé. Eu sempre falo em renovação de esperança e renovação de fé, porque foi com base na renovação de fé e na renovação de esperança que o próprio vencer na vida após sair como fugitivo. Não da lei, como os muitos fogem da lei neste país, mas como fugitivo está secas. Não em busca de riqueza, mas em busca de sobrevivência ao lado de vários irmãos, ao lado de vários parentes. E eu sou grato, eternamente grato a esse Estado. Muito grato. Foi aqui, exatamente aqui, que a gente encontrou aquilo que nós buscávamos. Isto é, uma possibilidade de vida. E agora chegou o momento adequado de eu continuar retribuindo, sem fazer nenhum favor. É apenas uma obrigação. Eu tenho repetido que eu estou na política, entrei para a política, não atrás de ganho, não atrás de salários, não atrás de título. Eu entrei na política atrás de um espaço maior, dentro do qual eu possa continuar dedicando a minha vida, como eu dediquei toda ela à causa popular, à causa do povo. Mas como é que você vai administrar esse Estado? É fácil administrar um Estado. Não tem um âmbito complexo. Basta habilidade, basta criatividade. Nós temos que criar regras, regras morais, regras éticas, servindo de parâmetro para o nosso trabalho. A primeira regras ética é a batalha, é o enfrentamento de um turno, da corrupção, combater a corrupção. Nós temos um orçamento de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais é dinheiro muito. Se bem aproveitado, dá para fazer tudo o que precisa a população de Mato Grosso do Sul. Combater a corrupção significa proteger o nosso orçamento. Muito bem! Nós temos que estabelecer critérios para desestimular a sonegação, desestimular o grande sonegador. Porque muitas vezes a pessoa sonega, a empresa sonega por conta de estímulo do Estado. O Estado não dá estímulo. Muitas vezes, ou as mais das vezes, pode-se dar estímulo, exige-se uma contrapartida. Exige-se a colocação como sócio oculto da empresa, daquela pessoa que deu aquele estímulo, digamos, um estímulo fiscal. E nós temos que, também como diretriz, reduzir custos, gastos desnecessários. O Banco Mundial realizou um relatório a respeito do Brasil. E constatou que os gastos aqui, ou coisas que não têm interesse dentro do próprio deputado e da administração pública, são muito grandes. Quando se fala em gastos desnecessários, redução de custos, se fala em prioridades. Nós temos que estabelecer prioridades, gente. Como é que a gente tendo aqui um Pantanal que é patrimônio mundial, é imenso. Nossos pulmões. Se a gente já tem isso, por que eu vou construir, vou edificar um outro Pantanal, um mini Pantanal na capital do Estado? Onde está a prioridade? Prioridade é a educação, prioridade é a saúde, prioridade é a segurança pública. Então existem, sim, critérios suficientes, eficazes para a proteção daquele custo que você paga. Um aquário em campo grande, eu não queria tocar nesse assunto, mas um aquário em campo grande. Um gasto de 300 milhões de reais. Muitas vezes para atender o egoísmo da alma de quem o projeta. 300 milhões de reais daria para produzir exatamente 4.422 casas. 4.422 casas. 64 metros quadrados. Se você transformar isso na saúde, daria para você efetivamente implantar a regionalização da saúde em todo o Estado. Quer dizer, uma bola, uma fantasia que empregou muito dinheiro, daria para você efetivar a regionalização. Porque aquela coisa de que falam consumidores de 300 milhões de reais, daria para produzir com esses 300 milhões de reais, 812, enquanto a Santa Casa de Campo Grande tem apenas 591 leitos. Então tem que ter prioridade também. E um outro critério que tem que se adotar para diminuir e encurtar o Estado, encurtar a distância dos administrados, é a desbilotatização do Estado. Tem que se trabalhar juntamente com os municípios. Tem que se criar um escritório de representação dos municípios daqui em Tanturanga. Quando alguém ou algum município comparecer aqui, através do seu preposto, que é o seu administrador, o seu prefeito, ele tem um escritório aqui pronto, equipado para orientação. Elaboração de projetos, conversar dentro da realidade com o governo do Estado. Isso tem que ser feito. A informatização do Estado, a informatização dos municípios, isso é necessário também. Bom, na área da educação, nós temos o nosso programa do governo, ele certamente dará prioridade à valorização do professor, à valorização do administrativo. O pessoal administrativo aqui, com o qual os professores ganham razoavelmente bem, o pessoal administrativo, que efetivamente permite o funcionamento das escolas, ganha uma miséria. E nós temos que fazer, dentro dos limites, dentro das possibilidades, temos que fazer uma adaptação, uma transformação aos poucos, das escolas comuns e escolas de tempo integral. Formatação completa da pessoa para o tratamento da vida, isso é fundamental. Melhor será feito uma escola de tempo integral. Retirar das ruas as crianças da criminalidade nas ruas das drogas, isso melhor se fazer também com o homem da criança. A profissionalização também é fundamental, você tem que profissionalizar no ensino médio, a juventude, isso é fundamental. A área de segurança pública, temos também muitas ideias a ser executadas. E a segurança pública, logicamente, tem que ser feita dentro de um pacote envolvendo a saúde pública, envolvendo a educação. Senão você não faz segurança pública. Tem que haver uma turista comunitária, porque senão você não faz segurança pública. A saúde pública, já falei na regionalização, que foi feita aqui no Estado, só no papel, tem que haver uma regionalização efetiva. Nós temos que regionalizar efetivamente, para poder manter médicos no interior, para poder manter enfermeiros no interior, manter o pessoal de saúde no interior. A habitação, temos que desenvolver projetos de habitação. Enfim, nós temos que dar dignidade ao ser humano. Não basta construir pontos, pontos, pontos. E se não existem pessoas cheias de dignidade, para passarem sobre aquelas pontas. Nós temos que construir pontos, e ao mesmo tempo dar dignidade às pessoas. O meio rural, é evidente que o agronegócio em Mato Grosso do Sul, e caiu muito nos últimos anos. Tanto que o Paraguai, aqui pertinho, ele passou a ser o maior exportador de grãos. E, evidentemente, existe uma omissão no Estado de Mato Grosso do Sul, até agora, com relação à edificação de uma estrutura, ou de concessão de atrativos para o desenvolvimento econômico do Estado. Incentivos fiscais, tanto com relação às atividades rurais, como em relação às atividades urbanas, tem que ser concedido. Só que tem que ser concedido, e ser vindo os fiscais, com ética. Eu não posso conceder incentivos fiscais, e depois eu exigir com o pina por fora. 30%. 30% ou 10%, ou 1% que seja. A empresa tem que ter liberdade, livre concorrência, livre iniciativa, e tem que ser adorando o seu lucro, o seu patrimônio. Nós temos que acabar com essa sapateza no Brasil. E nós temos que edificar também uma malha viária, uma estrutura, pontes. Não tem o que se passa agora, e que se termina rapidamente, mas que passa o caminhão, o pé sabe em cima, e ela cair. Uma malha viária, a malha viária está muito boa nesse estado, todo mundo conhece. E a segurança também, nós temos que dar segurança para o produtor rural, porque senão ele tem seus equipamentos, seus veículos, seu marginário, roubado, levado para o Paraguai. Para ser efetivamente fazer isso. Em síntese, o estado tem que dar uma estrutura, o papel do estado, não é perseguir ninguém. O papel do estado, não é colocar fiscal, na porta das empresas, perseguindo as empresas, ou pressionando as empresas, para o topo e no fundo. O papel do estado, não é esse. O papel do estado tem que se limitar a uma normatização. O papel do estado tem que se limitar a uma fiscalização ética. O papel do estado tem que se limitar a incentivar a iniciativa privada. Esse tem que ser o papel do estado. Se você vai aumentar o custo, não, claro que não vai aumentar o custo, mas o tira de redução do custo. O que sempre a gente tem que aumentar no Brasil, é a arrecadação. O Brasil tem uma sonegação de 450 milhões de reais. Então, vamos estimular, desarticular, essa marca sonegadora, incentivando as empresas. resta a atenção da confiança, a confiança, ninguém tem confiança nos administradores. E como é que nós vamos combater a sonegação se ninguém tem confiança? Nós temos que ressuscitar a fé, ressuscitar a esperança das empresas, dos empresários, porque senão não temos condições de restabelecer o crescimento econômico do nosso estado. E como é que se aumenta a arrecadação, se aumenta o imposto? Aumentar o imposto significa aumentar o percentual, ou aumentar aquela base de cálculo, sobre o atual, no 5% e se aumenta o imposto. Para a gente aumentar a arrecadação, se aumenta o imposto, o direito tributário que eu cultivei durante décadas, ele indica que nós temos que aumentar é o fato tributário, não a base tributária, ou a líquida. Nós temos que aumentar o fato gerador do imposto. Se a empresa tem 50 empregados, ela tem que passar a ter 100 empregados. Nós temos que arrecadar um dobro de receita. É assim que tem que fazer. E não aumentar a vida. Eu pego a água de combustível, você se encontra tudo e joga para 17%. Nós temos que incentivar a criação de novas empresas. Aí você aumenta cada base geradora do imposto. É o critério ideal para o aumento da arrecadação e se aumentar tributário. Mas, meu irmão, eu gostaria de concluir e, sem não, sem não, sem não, sem antes, para não repetir e para a minha vida esse momento é muito marcante. Marcante porque, ao lado desses nomes que foram citados aqui, foi objeto de homologação ao Senado à Câmara Federal, à Câmara Legislativa, ao lado ou com essas pessoas, nós teremos franca oportunidade de reedificar moralmente e economicamente o Estado de Maduroce do Sul. eu não vou decepcionar. aplausos e apesar although de Days Rodirão, 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 Rick Bow Lord, Rodirão, Rodirão, Bonjour Rodirão, Rodirão, Polirão, Rodirão, Rodirão. Ô, Sanduo, Eu carreguei uma bandeira Durante mais de 40 anos Eu carreguei uma bandeira Enfrentando a morte Repetidamente O Brasil inteiro sabe o Cristo E eu penso que não tem uma prova maior Que esta De dedicação E eu passei mais de 40 anos Empunhando aquela bandeira Cujo mastro Foi feito no material Chamado de zúbia E eu passei mais de 40 anos Empunhando Essa bandeira Cujas cores Foram pintadas Com as cores da transparência Da honestidade Da eficiência E sobretudo Com a cor Do destemor No Brasil Nós precisamos Do destemor As pessoas tem que ser independentes Quer dizer O servidor público Seja o representante da república Seja o governador Eu não vou ter rabo Rabo de palha Muito bem Agora agora Eu tenho que demonstrar A sua integridade Integridade moral A sua integridade ética Sem esse requisito Fica difícil Em síntese O que precisa do Brasil E em Mato Grosso do Sul Também logicamente É vergonha na cara Eu gostaria de dizer E solicitar Pedir a cada um de vocês Que cada um de vocês Se transformar A partir de agora Em um instrumento De modificação Da consciência do povo Nós temos que reforçar a ideia Da população Do povo Nós temos que ter A corrupção Tem que ser da vida De maneira completa No nosso estado E no nosso Brasil Porque é triste É angustiante Mas muito angustiante A gente verificar Um cenário político No Brasil Onde não se passa um mês Sendo uma figura Político de destaque Seja levada à prisão Nós temos que conscientizar O povo No sentido de que Devemos mandar sim No Brasil inteiro Para o crematório Da vida política Aqueles que roubam O dinheiro público Exatamente Cada centavo Cada real Roubado Por esses ladrões Significa uma lágrima Pode significar uma vida O sofrimento de uma família A fome O show de uma criança Ainda vamos ficar inertes Vamos fazer uma campanha Pela moralização Desse estado Vamos fazer uma campanha Pela moralização Do nosso país Então Um plano a cada um de vocês Vamos Engrossar O nosso exército Cuja farda Tenha as mesmas cores Da bandeira nacional E as mesmas cores Da bandeira do PDT E daqueles parques Que estão Unidos a nós Muito obrigado 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 Obrigado